Bom dia a você que está em casa, é esse mesmo número. Lembrando, Chico, que esse ano nós temos eleições e o TSE já está preocupado como as fake news podem influenciar nesse processo de decisão da população. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Mestra em Comunicação, Marta Lencar, e ela é criadora do COA Notícias, que foi o primeiro site de checagem de notícias daqui do Piauí. Bom dia, Marta. Bom dia, Rayana. É um prazer estar aqui com vocês. Marta, como foi que surgiu já a ideia da criação do COA? Foi durante o mestrado, eu tive essa intenção de continuar a pesquisa falando sobre fact-checking e aí eu decidi criar até uma forma de mostrar que no Nordeste existem essas produções no sentido de checagem. Geralmente falam muito das checagens dos sites, dos projetos centro-oeste e nós temos aqui também, além disso, no JOC, checagem, a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Então, o Piauí tem sido também pioneiro aqui no Nordeste em relação à questão de checagem. Como a gente pode definir uma fake news? E como ela pode também prejudicar uma pessoa, uma população em geral? O termo em si é muito discursivo, no sentido de que o termo fake news a gente até evita usar, por exemplo, quem trabalha com isso, porque, de certa forma, a tradução literal é notícia falsa. E, de certa forma, por mais que a gente utilize, lógico, o termo, não existe só notícia falsa. E outra coisa, existem muitas verdades, muitas vezes fora de contexto, existem boatos. Então, não é só uma característica de ser uma mentira 100%. Então, a gente vê que o cenário atual, principalmente, é de muitas verdades sendo manipuladas. Então, por isso que acabam, muitas vezes, causando a desinformação. Então, o termo que muitas vezes a gente acaba adotando é desordem informacional, porque a gente vê esse transtorno no cenário de ruídos, que causa toda essa confusão que a gente vivencia na atualidade. Marta, além de desinformar, a fake news também pode ser utilizada para aplicar golpes. Como seria e como a população pode se precaver disso? Certo, Rayana. Muitas vezes, os hackers e também golpistas tentam fazer, por exemplo, uma informação manipulada, dizendo que o governo do estado, a prefeitura ou o governo federal está liberando um certo programa e aí a pessoa vai ser beneficiada com aquilo. E muitas vezes é até um programa que realmente existe, mas eles usam um link falso, um cadastro falso, e as pessoas acabam preenchendo aquele cadastro, acessando aquele link e, às vezes, acabam até mesmo fornecendo o seu contato, porque, às vezes, eles clonam o número do celular da pessoa e acabam também adotando de uso dos dados bancários das pessoas, que, às vezes, as pessoas inocentemente, infelizmente, existem pessoas que acabam realmente se deixando levar por esse tipo de informação falsa e distribuir. Então, esses golpistas, eles utilizam de todas as formas, inclusive de uma informação manipulada para, justamente, enganar pessoas. Então, a melhor forma da pessoa, como você perguntou, a melhor forma da pessoa se precaver disso é realmente analisar se aquele link está escrito corretamente. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, tem um erro de ortografia, às vezes, aquele link também não é o que está sendo distribuído ou disponibilizado no site do governo federal ou no site do governo do estado ou no site da prefeitura. Você pode acessar diretamente para ver se realmente confere ou mesmo acompanhar, seja na televisão, seja em portar de notícias, seja em rádio, em qualquer outro veículo de informação, se realmente a informação procede. É uma das principais dicas que eu sempre dou. Nessa época, a gente está vivendo uma polarização política muito grande, onde tem também muitas notícias verdadeiras, mas também tem muitas notícias falsas. Como é que eu consigo identificar a veracidade daquela notícia? Eu leigo em casa, estou lendo uma notícia? Recebo uma notícia no WhatsApp ou no Telegram? Como é que eu consigo identificar se essa notícia é uma notícia falsa? A primeira dica que eu sempre dou é duvide. Porque, às vezes, a informação pode ter sido passada pela minha mãe, pelo tio, pelo primo, mas, às vezes, a pessoa distribuiu, de certa forma, ou compartilhou, por acreditar que aquela informação é verdadeira. Mas, às vezes, aquela informação não tem nenhuma informação verdadeira ali. Então, a primeira dica é duvide, verifique como. Verifique em sites de notícias, verifique diretamente nos órgãos competentes, às vezes, no Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo no site do órgão que está distribuindo aquele determinado programa, por exemplo, o programa Vale Gás, o que for. Examine diretamente nesse órgão. Ou, então, se você não tem acesso à internet, ligue diretamente ou vá até o local. Porque isso também contribui para a questão de você verificar a informação. São processos simples, mas, às vezes, as pessoas acabam ali, ah, não, eu recebi no WhatsApp, estão dizendo que é verdade. Estão dizendo, quem está dizendo que é verdade? Então, o jornalismo continua sendo a principal ferramenta importante nesse cenário polarizado de informação falsa, que é importante para ser, vamos assim dizer, é o que vai realmente disponibilizar a informação checada até você. Eu identifiquei uma notícia falsa. O que é que eu faço? Como eu denuncio? Você pode, por exemplo, falar para um site jornalístico, por exemplo, ou uma televisão, que, oh, estão distribuindo essa informação falsa. Ou, então, diretamente no órgão competente, dizer, oh, estão informando, por exemplo, uma promoção falsa de um hotel, né? Você percebeu que aquela informação não procede, a promoção não existe, o sorteio no Instagram não existe, porque isso é uma informação falsa. Então, você pode denunciar diretamente até, por exemplo, ao hotel, ou à empresa, ou então mesmo ir na delegacia, registrar um BO e dizer, oh, determinado usuário, determinada página está distribuindo informação, compartilhando informação falsa e enganando usuários. Então, isso é um procedimento até mais adequado para justamente... E outra dica também que é fundamental, que isso especialistas de internet sempre falam, é você ir até a página, a plataforma, e informar, porque existe isso dentro das diretrizes do Facebook, do Instagram, é você falar, oh, essa informação é falsa. Você pega e comunica isso, e a informação vai ser analisada, e eles vão derrubar a página. Provavelmente vão derrubar a página. Marta, o TSE, já de olho nas eleições, ele já está sinalizando que ele pode bloquear o Telegram, né? Até que ponto isso seria benéfico para a população? Porque, de qualquer forma, é um aplicativo de comunicação. Isso não poderia ser interpretado como uma vigilância, uma tentativa de controle? Como a gente pode ainda avaliar essa situação? Eu acredito, assim, que, de certa forma, os donos do Telegram, né? Eles que administram a plataforma sabem como é importante essa questão de... Tanto analisar a questão da liberdade de expressão, de respeitar, que é importante destacar isso. Mas, assim, o Telegram, ele realmente é um pouco mais complicado em relação a essa questão da transparência. Da transparência da moderação de conteúdo e dessa questão da transparência em relação aos próprios dados que eles analisam e tal. Até mesmo os seus dados, os dados dos usuários. Porque o WhatsApp e o Facebook, eles têm essa consciência de falar que não está, por exemplo, de respeitando a questão dos dados dos usuários. Porque, nas eleições de 2016, só para informar isso, o Facebook não informou aos usuários que estavam divulgando dados e comercializando dados dos usuários. Que foi que aconteceu essa questão das eleições nos Estados Unidos e acabou favorecendo o Trump. Então, assim, a gente nota que, justamente desde essa época, há essa questão dos dados dos usuários. E o Telegram é o que mais dificulta isso. Eu acho que, muito além da questão da vigilância, é a questão do próprio respeito do usuário. Eu acho que o Tribunal Supereleitoral e os órgãos internacionais, justamente nessa questão da regularização das plataformas, eles estão preocupados com a questão do direito do usuário. Eu acho que, a partir do momento que uma plataforma de respeito a isso, tenta manipular e informar que não estamos respeitando, porque estamos dando espaço para qualquer um falar. Mas aí, a questão também da liberdade, até que ponto em que ela vai respeitar a pessoa na questão de estimular o discurso de ódio, a violência e por aí vai. Eu acho que o respeito, acima de tudo. Certo. Lembrando que, agradeço aqui a Marta, ter passado todas essas informações para a gente. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no portal A10+, na íntegra. Obrigada, Marta. Obrigada, Rayana. É com você, Chico. Obrigada. Tchau.